Essa música é pra todas as mulheres poderosas, mulheres de atitude Vem, vem, vem Olhar de tigre, tô com o meu, batom vermelho Sou poderosa, vai ficar na minha mão Olhar de tigre, tô com o meu, batom vermelho Sou poderosa, vai ficar na minha mão Na minha, na minha, na minha mão Eu sou poderosa, vai ficar na minha mão Sou poderosa, vai ficar na minha mão Poderosa, garoto, não mexe comigo, não sou perigosa Correda no jogo, se você arriscar uma vez, vai me querer de novo Nunca reza, não Vai ser uma chorar e ficar na palorda na mão Do jeitinho que eu sei Se tu quer chegar mais, só não fala que eu não avisei É gato, eu sou do poder, pra me conquistar, cê tem que ter poder Eu me resisto, eu não sou de ceder, se tu quer essa preta do lado, me faça Eu sou do poder, pra me conquistar, cê tem que ter poder, eu não vou te apesar, me arriscar uma vez, eu não vou te apesar, eu vou te apesar, me arriscar uma vez, eu vou te apesar, eu vou te apesar, eu vou te apesar, eu vou te apesar. Todo velho é over, mas comigo eu não quero mais jogar Elez de tigre ou cor do meu batom vermelho Sou poderosa, vai ficar na minha mão Elez de tigre ou cor do meu batom vermelho Sou poderosa, vai ficar na minha mão Na mía, na mía, na mía mão Sou poderosa, vai ficar na mía mão Na mía, na mía, na mía mão Sou poderosa, vai ficar na minha mão Eu gosto dessa aventura de um louco e sem depois Que tá parada na malta, eu clame meu jeito Eu vou me ver pra achar que essa gai é maluco E tudo que faz, que vai ser loucada contigo Esboja não sei que me dá louco Mais e mais, mais Meu amor, contigo eu quero louco Eu tenho que sentir com alguém que Deus nos proporcionou Não vem de ineração, porque sabe que eu não dou louco Mas eu não sou pobre, eu já vou desse jeito que eu sou poderosa Fala, tu não mexe comigo, não sou perigosa, não é tão jogo Se você arriscar uma coisa, eu me perdi de novo Não quer essa não Eu vou se apaixonar e ficar na palma da minha mão Do jeitinho que eu sei Se tu quer chegar mais, só não fala que eu não avisei Vai ficar na minha mão, vai ficar na minha mão Gatinho, já te sei Vai ficar na minha mão, vem Olhar de tigre, tô com o meu ator, vem Na minha mão, vem Olhar de tigre, tô com o meu ator, vem Na minha, na minha, na minha mão Na minha, na minha, na minha mão Na minha, na minha, na minha mão Seu poderosa vai ficar na minha mão, vem Seu poderoso vai ficar na minha mão Mas alguns garotos que acham que vai na frente E as mina tá muito mais avançada